Dupla sem que a dupla velha se aposente, né? Vamos ver se a dupla velha continua aí nas pistas por muitos anos ainda. Olha, vai demorar? Eu não sei não, hein? Em pouco tempo a garotada já vai tirar o JB e o Carlos Kray do cockpit do MCX. É isso aí, esporte e emoção aqui no Veículos e velocidade. Bem, pessoal, vamos à primeira das quatro baterias da Pro 400. Na pole position, o Daniel Aller. Tá aí o Daniel Aller, grande prova, grande dia do Daniel Aller. Fechando a primeira fila, o garoto, hein? O Rodrigo Jäger, kart número 20, o piloto que nós entrevistamos, o pai. Agora sim, autoriza Erno Dremer e o Daniel Aller. Já vai assumindo o comando desta primeira bateria para os Pro 400. Muita disputa no pelotão intermediário. Daniel Aller, depois Fernando Vortman, Batavo Martins, Rubinho, Clayatron. Olha só, briga aqui do Beto Gomes e Pedro Gomes, enquanto o Daniel Aller andou mais tranquilo. No Fernando Vortman é segundo, tá aí Batavo, depois Pedrinho, Simoni, Henrique, Carlã, Beto Gomes, Pedro Gomes. Toda a turma aqui se divertindo. Aqui uma briga que durou toda a primeira bateria, hein? O garoto Rodrigo Jäger sendo duramente pressionado pelo Ari Fleck. Aí vem Daniel Aller, recebe a quadriculada preta e branca. Um abraço com a vitória na primeira bateria. E nós já vamos acompanhando direto a segunda bateria, a Pro 400. Tá ali a briga bonita. O Fleck, Sérgio Fleck, pra cima do Fernando Vortman, enquanto o Daniel Aller recebe mais uma vez, de ponta a ponta, nesta segunda bateria, a quadriculada preta e branca. Já imagens da terceira bateria. E agora sim, o Aller é pressionado pelo Rubinho Clayat. Os dois são companheiros de equipe nas provas de Endurance e recebe a quadriculada, os dois na mesma foto. Tá aí Daniel Aller em primeiro e Rubinho Clayat em segundo. Já, mais uma vez, imagens da terceira bateria. Tem gente fazendo, aliás, da quarta bateria, perdão, fazendo a jardinagem. Mais uma vez, a equipe RMD com o Daniel Aller e o Rubem Clayat vão dominando esta quarta bateria. Olha a pressão do Vortman. Olha a pressão do Fernando Vortman para assumir a primeira colocação com o kart 42 da equipe Targ. Tá aí a pressão do Fernando Vortman. Briga também do Pedro Gomes pra cima. Olha só, por cima não vai dar o choque envolvendo aqui o Daniel Aller e o Pedrinho Gomes. O Aller não gosta muito, mas a coisa continua. E o Fernando Vortman acaba vencendo a quarta bateria da Pro 400. O resultado final na classe Master, vitória da equipe RMD. E na classe F4 CBA, a vitória de Fernando Vortman. No cartódromo internacional de Itarubai. Esta é a segunda etapa da Kart Cup para os Pro 400. O Beto Gomes pilotando o kart número 41 da Targ. A equipe que se prepara para a disputa no dia 4 de setembro, hein, do Brasileiro de Endurance para a Pro 400. Olha a briga da equipe ZL Racing. Está aí a equipe ZL que retorna à Pro 400. O kart 22 acabou enroscando ali com o Rodrigo Jäger. De quem é esse bico que a equipe NVM está carregando na traseira do kart número 12. Kart número 12 do Pedrinho Simoni e do Marcelo Vieira. O Beto Gomes recebeu a quadriculada preta e branca. Já acompanhamos as imagens da segunda bateria para a Pro 400. Quem assume a ponta, hein, o kart número 00 pilotado pelo experiente Henrique Carlin. E é seguido pelo seu companheiro de equipe, que é o Sérgio Sérgio. Olha só o enrosco agora. Mais uma do Rodrigo Jäger agora com o Antônio Carlos Ripoll no kart número 10. Olha a briga de ponta, hein. Briga bonita, Henrique Carlin. Olha só o Beto Gomes para assumir a segunda colocação. Vamos ver de novo. Olha o Betão na frenagem do primeiro. Uma ultrapassagem sensacional do Beto Gomes, que acaba recebendo a quadriculada preta e branca, vencendo a primeira e a segunda bateria na Pro 400. Ultrapassagem fantástica do Beto Gomes em cima do Henrique Carlin e do Sérgio Sérgio. Já acompanhamos a imagem da terceira bateria. Olha o Marco Lemanski, hein. Piloto que tem uma barbaridade na chuva e dando um espetáculo agora. O Marco Lemanski, exatamente ele que se encontra ali na frente daquele pelotão. Nessa terceira bateria, a vitória de Henrique Carlin com o kart número 0. Já vamos direto para a quarta bateria. Está aí o endereço do site do Cartolo. www.cartodronutaruman.com.br E o telefone, 3045-4555. Ligue, informe-se e venha fazer parte deste fantástico mundo da velocidade. Olha o Salseiro na saída do primeiro U. Quem acaba se dando bem é o Saúl Leite Júnior com o kart número 19. Ele fez parceria também com o Sérgio Sérgio, o Raul. O Saúl é raposa velha do nosso kartismo. Um dos mais talentosos pilotos que compete aqui sobre quatro rodas nas emoções do kartismo. Olha o Rubinho Klein também. Boa disputa do Rubem Klein no pelotão intermediário. Dando muito calor na gurizada. Quem está seguindo o Rubinho ali é o Bruno Rodrigues. Está aí a quadriculada preta e branca. Um abraço com a vitória e vamos acompanhar o pódio. F4 Master, vitória. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto